Música Boa noite, hoje é quarta-feira, 12 de abril e o Senado Notícias está no ar O plenário do Senado aprovou hoje, entre outras propostas, a medida provisória que prorroga benefícios fiscais para empresas multinacionais brasileiras O texto vai à promulgação A medida provisória aprovada nesta quarta-feira prorroga por mais dois anos os benefícios fiscais para multinacionais brasileiras com subsidiárias no exterior As renúncias fiscais estimadas em 4 bilhões de reais já estão previstas no orçamento Incidem na contribuição social sobre o lucro líquido e reduzem em 9% a alíquota do imposto de renda pessoa jurídica para seis setores Bebidas, indústria de produtos alimentícios, indústria de transformação, construção civil, extração de minérios e exploração de bem público O objetivo é manter a competitividade das empresas no exterior e aproximar a tributação sobre o lucro no Brasil a dos países da OCDE, Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Econômico Isso é um assunto que vem sendo tratado de uma maneira provisória, que foi feito por oito anos Nós estamos prorrogando para o mais dois É uma medida provisória ainda do governo Bolsonaro, de 21 de dezembro Estão prorrogando agora por 2023 e 2024 Mas é evidente que agora na reforma tributária nós temos que aproveitar este momento para, em definitivo, a gente dar um tratamento isonômico para as empresas brasileiras Para que elas não percam a sua competitividade com as empresas multinacionais Os senadores também aprovaram a equiparação da neurofibromatose às deficiências físicas e intelectuais para a concessão de benefícios Entre eles estão a aposentadoria por invalidez, isenções no imposto de renda e o benefício de prestação continuada A neurofibromatose é uma alteração genética que forma tumores externos pelo corpo Atinge a pele e o sistema neurológico, podendo causar também atraso no crescimento e na aprendizagem e defeitos ósseos Entre outros danos à saúde Ainda não há cura A proposta também determina a criação de um cadastro único de pessoas afetadas Para futuras ações de saúde e proteção social As senadoras e senadores que aprovam permaneçam como se encontram A aprovada A matéria retorna à Câmara dos Deputados Foi aprovado ainda o reconhecimento dos esportes da mente como práticas desportivas Esses esportes devem envolver habilidades como disciplina, concentração, raciocínio lógico, paciência e inteligência emocional Entre eles estão modalidades tradicionais como damas, futebol de mesa, gamão, xadrez, bilhar e bridge Os senadores aprovaram ainda outros dois projetos de lei Um confere ao município de Santana do Livramento, no estado do Rio Grande do Sul O título de capital nacional da ovelha O outro dá o título de capital nacional da criação de cavalos da raça puro sangue inglês Ao município de Bagé, também no Rio Grande do Sul Os parlamentares também aprovaram requerimentos para desarquivar propostas Audiência pública com representantes das redes sociais e debate no Senado Para viabilizar a presença permanente de psicólogos e assistentes sociais nas escolas públicas do país Decisões desta quarta-feira na Comissão de Assuntos Sociais A senadora Mara Gabrilli condenou a presença de armas nos estabelecimentos de ensino Por isso, quer a audiência pública para debater a presença de psicólogos e assistentes sociais E como viabilizar o pagamento desses profissionais Esses profissionais de psicologia e de assistência social Mas não com armas e polícia nas escolas Porque eu fico imaginando as crianças chegando e isso já está acontecendo E toda escola policiada Então já causa uma outra impressão Não é mais o lugar de brincar Como as escolas sempre foram A sociedade está esperando de nós uma resposta E se a gente olhar nos nossos e-mails O que as pessoas estão pedindo? Psicólogo na escola Assistente social nas escolas Então eu acredito que dado tudo que está acontecendo Essa audiência, ela tinha que acontecer no mais breve espaço de tempo Porque já seria uma resposta que nós estaríamos dando por meio desta comissão à sociedade E ainda dentro do tema violência nas escolas Foi aprovado o requerimento para que os responsáveis pelas grandes redes sociais Em atuação no país Possam vir ao Senado Falar como a tecnologia pode auxiliar na prevenção de atos violentos Como os acontecidos recentemente A gente precisa chamar a responsabilidade Porque esse mundo tecnológico está aí para isso E a gente precisa usar a favor da vida E não contra a vida e só para o comércio O Brasil precisa garantir que as nossas crianças Os nossos jovens tenham acesso à educação pública de qualidade Justa, igualitária E que a escola volte a ser um espaço de acolhimento De formação social e seguro Atendendo a um convite da Comissão de Direitos Humanos A ministra da Igualdade Racial participou de audiência pública interativa Aniele Franco destacou a importância da pasta no novo governo E falou sobre metas e prioridades Aniele foi recebida com entusiasmo pelos senadores e demais convidados E logo na abertura da audiência pública interativa O presidente da Comissão, senador Paulo Paim Ressaltou o reconhecimento internacional da ministra A ministra Aniele, rapidamente, é educadora, jornalista, escritora, feminista Preta, mãe de meninas, doutoranda, diretora do Instituto Marielle Franco E foi reconhecida pela revista Time Como uma das 12 mulheres com mais destaque no mundo Aqui, entre aspas, líderes, segunda revista, líderes extraordinários Durante quase uma hora, Aniele traçou um perfil da desigualdade racial Com foco nas prioridades e iniciativas já em curso na pasta que assumiu no novo governo O combate ao racismo em várias frentes Na educação, na garantia dos direitos Por uma maior participação de negros e pardos nos postos de comando Onde o seu ministério já vem dando um exemplo Aniele fez questão de lembrar a mudança na lei que enquadra a injúria racial Como crime inafiançável e imprescritível Para a líder ativista, o combate ao racismo passa também pela mudança na comunicação Além de professora de inglês, português e literatura Também sou formada em jornalismo, tanto na faculdade quanto no mestrado E eu sempre acreditei numa comunicação antirracista Porque eu acho que só assim a gente consegue, para além de combater fake news Trazer pautas que são relevantes para nós, para os estudantes E pensarmos também como que a gente consegue em conjunto criar mecanismos Criarmos mecanismos de combate a uma comunicação que muitas vezes Não sei se obrigatoriamente ou não, se porque querem ou não Se referem a pessoas negras como bandido tal faz tal coisa Mas aí um jovem branco é o jovem que fez tal coisa Então pensar um plano de comunicação perpassa também por isso Perpassa por nós cada vez mais entendermos a importância de nos comunicarmos Porque quem está na base, muitas vezes, precisa desse acesso popular Então nada mais popular do que ter uma comunicação antirracista Num país que tem 55% da população preta O senador Paulo Paim lembrou a necessidade de medidas urgentes Para prevenir e punir as abordagens policiais violentas contra jovens negros Precisamos enfrentar pontualmente um tema que para mim é essencial A abordagem do agente de segurança pública e privada E avaliar a lei de cotas Lei que não perde a sua vigência, mas precisa ser aprimorada, assim, entendo eu Nós estamos aqui porque a gente tem um projeto de país E esse projeto de país é onde uma mulher negra possa acessar, permanecer Diferentes espaços de tomada de decisão na sociedade Sem ter a sua vida violentada, interrompida Ou sem que ela seja assassinada com cinco tiros na cabeça Que a gente tenha um projeto de país onde uma mãe e um jovem negro não sofram todo dia Com dúvida de que seu filho vai sair de casa para estudar, trabalhar Se ele vai voltar ou não Que a gente tenha esse projeto de país onde nossos jovens estudantes tenham acesso E permaneçam e consigam cada vez mais adentrar esse lugar que historicamente é de vocês A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto que garante o direito de pais e filhos viajarem de avião um ao lado do outro A regra vale para crianças e adolescentes menores de 16 anos e para pessoas com deficiência e seus acompanhantes O texto altera o Código Brasileiro de Aeronáutica para prever que as companhias aéreas deverão reservar assentos para crianças e adolescentes menores de 16 anos Próximos aos pais ou responsáveis, independente da cobrança de taxas adicionais De acordo com a proposta, pessoas com deficiência e os acompanhantes terão direito ao mesmo benefício Essa é a minha preocupação que eu acho que não só como parlamentar, mas como mãe, também sou mãe de crianças menores Mas fiz isso ouvindo a demanda que não era pequena com relação a essas reclamações E que graças a Deus hoje o Senado de alguma forma deu a sua contribuição Garantindo agora esses menores estarem nos voos, ter esse aceito garantido ao lado dos pais Os senadores também debateram uma proposta que prevê mecanismos de avaliação periódica De benefícios e incentivos fiscais concedidos pela União, Estados e Municípios a pessoas jurídicas A proposta do senador Esperidião Amin foi relatada pelo senador Oriovisto Guimarães No ano de 2022 foram mais de 300 bilhões de renúncia fiscal Nós não estamos, nem eu, nem os que me antecederam, nem o autor Está pretendendo tirar subsídio ou vantagem de nenhuma empresa Queremos apenas e tão somente que essas empresas, periodicamente, apresentem um relatório Mostrando dados objetivos, quantos empregos criaram Como é que elas estão ajudando a preservar o meio ambiente Enfim, demonstrando objetivamente os benefícios que estão trazendo a população Avaliar, repito, é fundamental E ter medidas que cessem os efeitos de um benefício Se ele não está atendendo aos seus objetivos, também acho absolutamente razoável Mas a economia é algo complexo E muitas vezes, fatores alheios, fatores externos Acabam interferindo e, portanto, a gente tem que ter alguns cuidados Esses incentivos, muitos foram criados há mais de 20 anos Muitos estão completamente desatualizados Não traz mais nenhum benefício para a economia Não trazem mais nenhum benefício social São inteiramente superados O projeto de lei complementar foi debatido Mas houve um pedido de vistas E a votação foi adiada para a semana que vem A proposta que garante o direito de pais viajarem ao lado dos filhos Poderá ir direto para a Câmara dos Deputados Se não houver recurso de nove senadores Com o objetivo de levar a discussão ao plenário A Comissão de Constituição e Justiça aprovou também Um projeto que inclui na Carteira Nacional de Habilitação O tipo sanguíneo e a opção pela doação de órgãos Da mesma forma, poderá ir direto para a Câmara Se não houver recurso Debatedores defendem participação da sociedade civil e das famílias No desenvolvimento de políticas públicas para autistas O tema foi discutido em audiência conjunta Das comissões de educação, de direitos humanos e de assuntos sociais O IBGE estima que há cerca de 2 milhões de autistas no Brasil Essas pessoas possuem dificuldades relacionadas principalmente Com a comunicação e a linguagem O que impacta também na interação social Durante a audiência conjunta da Comissão de Direitos Humanos Comissão de Educação e Comissão de Assuntos Sociais Os debatedores discutiram políticas para ajudar esse público Nossa maior esperança talvez hoje Seja a criação dos centros de referência Nós precisamos agilizar esse projeto É no âmbito do SUS a criação de centros de referência O que é centros de referência? É um local onde eu vou deixar o meu filho E vou poder ir trabalhar tranquilo e feliz Que ele vai ter o atendimento que ele necessitar ali O atendimento de saúde, o atendimento de educação O atendimento de terapias das mais diversas Precisamos investir mais em pesquisa Estudos de caso, experiências que possam iluminar os conhecimentos sobre autismo Eu acho que além das universidades As instituições, as instituições especializadas Precisam registrar as coisas e começar a mostrar isso Para a gente poder criar padrões Criar indicadores com os quais a gente possa lidar Representantes do governo destacaram a perspectiva de atuação dos ministérios A gente tem agora como pauta prioritária no Ministério da Saúde Que é a expansão da rede da pessoa com deficiência Hoje, então, a ministra Nízia traz isso como pauta Que é a gente expandir a rede de cuidados das pessoas com deficiência Vamos fazer também seminários para escutar os diversos segmentos da sociedade Para pensar a modelagem de uma política que de fato responda às necessidades desse grupo E por fim, o monitoramento e avaliação da política Não é possível você ter uma política pública de qualidade Se você não tem indicadores claros dessa política Nós precisamos que a sociedade esteja conosco Nós precisamos que as pessoas com transtorno de aspecto autista Que as suas famílias falem o que de fato precisam Porque o direito das pessoas com transtorno de aspecto autista É viver em comunidade, é viver nas suas famílias É quando há necessidade de um acolhimento institucional Esse acolhimento institucional seja com dignidade Não seja nesses grandes abrigos com dezenas, centenas de pessoas Sem qualquer cuidado digno Essa enfermeira possui o diagnóstico do autismo Ela ressaltou que o Estado não está preparado para atender autistas adultos Tem uma razoável rede de apoio, de suporte para a criança Mas qualquer depoimento de qualquer mãe que tem um filho Acima de 16, 17 anos Vai dizer que depois disso o filho recebeu alta do SUS É assim que a gente chama, tá? A mãe não tem mais para onde levar esse filho Se for um autista nível 3, severo, mutista Ele não aprendeu comunicação assistida Ele não tem o apoio da tecnologia assistiva Porque isso não foi ensinado Nós precisamos dar a chance dessas pessoas Terem um mundo melhor De todos nós que vamos ter um mundo melhor Dessas famílias Esse verdadeiro sonho Que está tão distante De inclusão, de acessibilidade no sentido amplo Eu penso que há um clima bem favorável no Senado Federal Para, em conjunto com a sociedade Como foi dito aqui Caminharmos para concretizar aquilo que está na lei Quer dizer, transformar os direitos em realidade Está previsto na lei Cumpra-se a lei As comissões de direitos humanos e de fiscalização e controle Se reuniram hoje para debater projetos e sugestões A CDH aprovou um projeto que trata da expropriação de terras Onde for constatado o trabalho análogo à escravidão O senador Fabiano Contarato, relator do projeto que regulamenta a retomada de propriedades rurais e urbanas Onde for constatada a exploração de trabalho escravo Leu o relatório durante a reunião da Comissão de Direitos Humanos O parlamentar votou pela aprovação do texto Na própria lei de entorpecente Se você cultiva substância entorpecente em uma terra A própria lei determina a expropriação da terra Agora, vamos mensurar o bem jurídico a ser tutelado Você reduzir a condição análoga de escravo de um ser humano Numa terra e você não ter a expropriação dela Foge a razoabilidade Isso já está previsto O Brasil tem uma dívida histórica com os pobres, com os pretos Eu não tenho dúvida Porque ele foi o último país a abolir o regime escravocrata E nós não podemos, com esse comportamento que quer o ganho a qualquer custo Admitir e achar normal você, uma empresa, reduzir a condição análoga de escravo A reunião contou com a presença da ministra da Igualdade Racial, Aniele Franco O projeto foi aprovado por unanimidade pela comissão E segue agora para análise da Comissão de Assuntos Sociais Como foi votado por unanimidade, ministra Aniele Isso quer dizer que aqui não dependeu de que partido ou com o número Todos concordaram que é necessário se fazer isso Porque, como se diz, não é possível ainda o trabalho escravo Trabalho escravo é crime, né? E a Comissão de Direitos Humanos não podia ser diferente A Comissão de Direitos Humanos, por unanimidade, disse Trabalho escravo é crime Quem cometer vai ser punido até com a perda da propriedade Isso só vai ocorrer após o trânsito em julgado da sentença penal condenatória Ou na Justiça do Trabalho Pelo crime de redução à condição análoga de escravo previsto no artigo 149 do Código Penal Isso é uma questão civilizatória, minha gente É uma questão de dignidade da pessoa humana Os parlamentares também analisaram outros textos Entre eles, a sugestão 11 de 2019 Que prevê piso salarial de R$ 4.800 Para fisioterapeutas e terapeutas ocupacionais A matéria foi aprovada pela comissão E passa a tramitar no Senado como projeto de lei E a Comissão de Fiscalização e Controle Aprovou os cinco requerimentos São pedidos de informações para o Ministério de Minas e Energia Tribunal Superior Eleitoral Advocacia Geral da União Agência Nacional de Aviação Civil E Ministério Público da União As comissões de Segurança Pública De Ciência e Tecnologia E de Relações Exteriores Também se reuniram nesta manhã Um dos projetos aprovados amplia a proteção dos agentes públicos Envolvidos no combate ao crime organizado O texto aprovado na Comissão de Segurança Pública Criminaliza o planejamento de ataques Contra agentes públicos envolvidos no combate ao crime organizado Mesmo se nenhum ato chegar a ser executado A proteção jurídico penal ainda fica estendida aos familiares dos agentes e aos aposentados Eu faço aqui Até na justificativa do projeto uma referência Três policiais penitenciários federais foram assassinados pelo PCC desde 2016 Que trabalhavam em presídios federais Um deles até não era bem policial Era uma psicóloga Um serviço agente federal Que prestava serviço nas penitenciárias E sofreu essa retaliação O senador Omar Aziz ponderou que é importante definir de onde virão os recursos para a proteção Mas concordou em fazer este debate na Comissão de Constituição e Justiça Onde o projeto vai ser analisado agora A Comissão de Segurança Pública também aprovou a realização de audiências públicas Para debater a violência nas escolas A Comissão de Relações Exteriores aprovou a instituição do Grupo Parlamentar Brasil-Ucrânia E acordos de cooperação com a Romênia e o Uruguai A Comissão de Ciência e Tecnologia aprovou o funcionamento de rádios comunitárias em Inhambupe, Bahia Porto da Folha, Sergipe E no município de Goiás Mais de 150 emendas já foram apresentadas A medida provisória que reestrutura os órgãos da Administração Pública Federal O relator apresentou hoje o plano de trabalho da Comissão Mixta que analisa a MP Mas a reunião foi suspensa e a votação do plano ficou para amanhã, às 10 da manhã O colegiado elegeu o deputado Marco Bertaglioli como vice-presidente A medida provisória reorganiza a estrutura administrativa do Poder Executivo Federal Em 31 ministérios e 6 órgãos com status de ministério Além disso, o texto prevê o funcionamento de 7 instituições de assessoramento ao presidente da República A MP perde a validade no dia 1º de junho De todas as medidas provisórias que nós estamos a instalar Essa eu diria que é a mais sensível Pelo impositivo constitucional que não é possível a reedição de uma medida provisória Essa é a mais sensível Porque nós estamos com 70 dias Ou seja, temos 50 dias para que essa medida provisória seja Votada na Comissão Mixta, encaminhada para o Plenário da Câmara E depois encaminhada para o Plenário do Senado A votação do plano de trabalho ficou para esta quinta-feira, às 10 da manhã Depois de um pedido de vistas do deputado Danilo Fortes No cronograma, o relator apresentou a previsão de audiências públicas Com início já logo após a aprovação do texto No dia 13 do 4, às 10 e 30 A audiência pública Com representante da Casa Civil da Presidência da República E representante do Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos No dia 18 do 4, audiência pública No dia 25 do 4 de 2023 Às 14 e 30 A apresentação e consequente votação do parecer A tecnologia do hidrogênio verde vai ser debatida pelo Senado durante dois anos Em uma comissão especial que foi instalada hoje Hidrogênio verde é uma tecnologia de geração de energia limpa Que tem ganhado espaço em governos e empresas de todo o mundo A comissão especial do Senado, que foi instalada nesta quarta-feira Tem o objetivo de avaliar políticas públicas E priorizar projetos em tramitação no Congresso Sobre esse recurso natural O trabalho tem previsão de durar dois anos Com sete titulares e três suplentes Sendo o senador Cid Gomes, o presidente E Otto Lenkar, o relator Uma das principais finalidades dessa comissão É criar um marco Um marco legal, referência Para que investidores hoje já dispostos Interessados no mundo e no Brasil Possam ter a segurança de fazer os seus investimentos O hidrogênio verde é obtido pela técnica de eletrólise Que separa o hidrogênio da água Por meio de fontes de energia renováveis Como a solar ou eólica Sem emitir gases poluentes O Brasil, ele tem um papel muito importante Inclusive a nível global Na produção, no uso local E na exportação do hidrogênio verde E ele pode sim se tornar um ator ativo Inclusive agregando valor no setor global do hidrogênio No Ministério de Ciência e Tecnologia Nós tínhamos um eixo estratégico Voltado para energias renováveis E uma das partes desse eixo Era justamente o hidrogênio verde Lá no Ceará, lá no Nordeste Inclusive em Campina Grande No Instituto Nacional do Semiárido E a partir dali O desenvolvimento do hidrogênio em si Essa transformação E depois a utilização desse hidrogênio Vários tipos de aplicações Que nós podemos ter Como foi falado também pela doutora Mônica A votação do plano de trabalho da comissão Com um cronograma para este ano De audiências públicas, votações e visitas externas Está marcada para 19 de abril Também foi instalada hoje A Frente Parlamentar por um Brasil Sem jogos de azar Os senadores debateram o assunto Com auditores fiscais e procuradores Mas a eleição de presidente e vice Foi adiada O objetivo da frente é promover debates E adotar iniciativas Que desestimulem os jogos de azar E combatam suas consequências Nós estamos antecipando o lançamento Que faríamos mais na frente Para agora Para que pudéssemos de alguma forma Trabalhar de forma orquestrada Coordenada Contra a liberação da jogatina no Brasil Que é um PL Que já passou pela Câmara dos Deputados E está aqui no Senado Para ser deliberado nas comissões Parlamentares do Brasil e de outros países Fizeram hoje uma prévia da reunião Do Parlamento Amazônico Que ocorrerá no final do mês O senador Nelsinho Trad Foi o anfitrião do encontro desta quarta-feira O Calcus Brasil é um grupo multipartidário De parlamentares Filiado à Fundação Internacional Calcuses de Conservação O propósito é buscar o diálogo Entre as agendas de conservação E de produção sustentável Nesse encontro Novos parlamentares do Calcus Brasil E de países que integram a Amazônia Assim como outras autoridades Trataram, entre outros assuntos Da reunião do Parlamento Amazônico Que ocorrerá em Belém do Pará Nos dias 25 e 26 deste mês Vamos organizar as pautas De preservação da floresta Evitar desmatamento A questão do garimpo ilegal Da caça, da pesca Extração de madeira Tráfico de drogas São pontos incomuns Que afligem todos nós Que queremos uma Amazônia viva e forte É uma boa oportunidade Para conversar sobre os interesses Que todos os países amazônicos Têm Em seu desenvolvimento E em seu progresso Também bem-estar Para a população que tem ali A segurança é um ponto Necessário da cooperação Nossas forças armadas Nossas forças militares E os governos têm que fortalecer Essa coordenação da tarefa Esse estímulo que nós estamos fazendo Em todos vocês Equivale Na medicina A acupuntura Possa ser estimulado E que essa energia Essa irradiação Possa chegar Em diferentes pontos Para a gente poder Preservar E manter o desenvolvimento Da Amazônia Que é o que todos nós queremos Ficamos por aqui Você pode rever as reportagens Desta edição Na nossa página Na internet senado.leg.br barra tv Muito obrigado Pela sua companhia E continue sintonizado aqui Na TV Senado E continue sintonizado aqui